Hora de Digimax! Sabe o que é legal? São mais de mil animações. Você chega aqui, escolhe na hora e vai ter um super atendimento, fora a condição de pagamento. É isso aí, você só paga as lentes a partir de R$ 149,90. Já manda receita no zap, tá aí na tela pra você ver o número, já faz seu orçamento. E tem multifocal digital a partir de R$ 299,00 o par. Todo mundo pergunta sobre o sistema Blue, que é pra você descansar na sua vista, fica muito tempo na frente do computador. Isso mesmo, lente Blue, você que trabalha o dia todo no computador, fica muito no celular, a partir de R$ 249,00 o par e não precisa ter grau pra usar a lente Blue. E agora um recado muito importante, você que tem grau alto, chega de pagar a cara e ser enganado. Manda receita aqui, você não vai se arrepender. E um ótimo atendimento nos endereços. Ah, como é que eu vou saber mais perto de casa? Acesse o novo site óticadigimax.com.br e de lá você descobre o endereço mais perto. É isso mesmo, vem pra cá. Digimax.